Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas assiste também pela internet, no site www.boasnovas.tv. E pelo site, a gente sempre pode ficar pertinho em qualquer lugar que você esteja, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É uma alegria poder contar com a sua companhia, poder entrar também na sua casa e conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada também pelo seu retorno, pela sua participação na nossa página aí do Facebook, nas nossas mídias sociais. Você faz toda a diferença. E, gente, por falar em diferença, eu não posso deixar de falar também aqui nos nossos queridos semeadores de boas novas. Mas, pra mim, não dá pra não agradecer. Às vezes, eu até tento mudar, falar depois, mas o meu coração sempre pede que eu fale nesse momento, na abertura do programa, pra agradecer a você, que tem tido a visão correta a respeito daquilo que a gente faz aqui na Boas Novas, que é semear as boas novas de Cristo, levar o amor de Jesus a todas as pessoas. E você, querido semeador, quando ora pelas boas novas, quando contribui financeiramente, seja com que valor que você contribui, não importa. Faz diferença num volume final, mas seja qual for o valor que você contribua. Quem trabalha com esse valor é o Senhor Jesus. E a proporção que Ele dá pra esse valor é exatamente a proporção do teu coração, daquilo que você, da vontade que você tem de semear no reino de Deus. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua visão, que o Senhor mantenha acesa essa chama no teu coração de sempre semear no reino de Deus. E que Ele possa atender também os desejos do teu coração, com graça e com misericórdia. Obrigada a todos vocês que participam com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é, muitas vezes, uma questão séria e uma dúvida pra muitas pessoas. Porque, via de regra, quando a gente tá assim se deparando, qualquer um de nós, quando a gente se depara com uma situação de dor, de tristeza, de sufoco diante da vida, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é dizer, por que que isso tá acontecendo comigo? Pior ainda, por que que Deus tá permitindo que isso aconteça comigo? Mesmo quando nós olhamos pra além de nós mesmos e vemos uma situação de guerra, com tantas crianças, às vezes, feridas, com mortes, assim, horrorosas, situações de calamidade, perdas, assim, imediatas, vem a mesma questão. O que que tá acontecendo? Deus, onde é que você está? Por que que você permite um negócio desse? Do outro lado, pra todos nós que acreditamos em Deus e confiamos nele, a resposta, via de regra, é a mesma. Nada acontece sem que Deus permita. Você acredita nisso? Nada acontece sem que Deus permita. A vontade de Deus, ela é soberana. Mas, o que que é essa vontade soberana? O que que é essa soberania de Deus? Será que ela é justa? O que que você acha? No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente quer refletir sobre essa questão. Vamos conversar sobre soberania de Deus. Começamos com o nosso informativo. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como autoridade suprema que detém o ser sem restrições. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Assim, Deus é e está além e acima de toda força ou poder ou autoridade. É a própria palavra que ensina sobre a soberania de Deus e que as pessoas devem tomar posse dessa verdade. Por exemplo, em Salmos capítulo 24, versículo 1, está escrito que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois é, gente. Hoje a gente vai falar aqui sobre soberania de Deus. Uma coisa que nem sempre é fácil da gente entender, da gente lidar. É fácil de falar, não é? A gente dizer que a vontade de Deus, ela é soberana, é muito fácil da gente dizer, mas na hora H. Você está conseguindo entender o que é essa soberania de Deus? Você está conseguindo lidar com isso? Você está conseguindo descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos conversar. E para falar sobre o tema, especialistas, pessoas aqui que vão nos ajudar muito nessa reflexão. Tenho a honra de receber Jean Pires, ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, na freguesia aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, pastor. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui e poder compartilhar de um tema que é tão relevante para a Igreja Cristã brasileira. Verdade, verdade. Para cada um de nós, né, pastor? Eu acho dificílimo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu acho fácil, acho, às vezes, assim, dificílimo a gente lidar com essa realidade. Também conosco, pastor Paulo Roberto Boamorte. Uma honra tê-lo aqui com a gente, pastor. Obrigado, Celeste. Também fico feliz de estar aqui revendo alguns amigos. E como você disse, é um tema muito importante. Super importante que nós devemos parar e pensar. E eu penso que esse programa vai ser pouco. Mas é muito importante entendermos o seguinte. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Se nós acharmos que uma coisa é ruim, Ele é Deus, Ele é bom. Se achar que é bom, Ele é Deus mais ainda. Então, é um tema muito gostoso. Muito obrigado pelo convite. É, ao mesmo tempo que a gente, né, e que eu digo que é difícil, que eu acho difícil lidar, é, é... Quando a gente consegue entender essa soberania de Deus, caramba, como fica mais leve, né? Tudo na vida da gente. Como é fácil a gente poder transitar e conseguir estar na presença de Deus. É verdade, Celeste. Muito bacana. E, gente, completa o nosso time de hoje. Com muita alegria aqui pra gente, é o Tom Carfe, ele que é cantor, Tom Carfe. Tem um Rzinho aí, Carfe. Ele que é cantor. Mas em São Paulo é Carfe. Carfe. Então, pronto, sou paulista. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Celeste. Uma honra, um privilégio estar aqui, podendo tentar trazer aí também para os ouvintes, né, as nossas opiniões sobre esse tema, que é um tema muito importante e um tema muito difícil, onde se há contradição de vários lados, né? Por exemplo, se ouve um teólogo, um fala uma coisa, se ouve outro, fala outra coisa. Então, acho que a gente vai expor as nossas opiniões aqui e vai ser bom para todo mundo. É verdade, né? Normalmente, quando a gente fala sobre a soberania de Deus, mesmo quando a gente fala entre cristãos, né, a gente fala, mas na hora H a gente sofre. Já vem tantas pessoas, né, se fazendo essa pergunta, dizendo, ah, mas por que que Deus permite isso? Por que que Deus permitiu que o Tom fosse um cantor e não me deu voz para cantar? Ah, por que que Deus deixou fulano ficar doente ou me deixou ficar doente e fulano não? Então, a gente entra, às vezes, numa questão violenta aí dessa história, né? E simplesmente dizer a vontade de Deus é soberana não parece justo, né? A soberania de Deus é justa? É, essa questão de por que que Deus deu essa voz para o Tom Carfe e não deu para mim, eu já perguntei muitas vezes, assim. É, é porque, na verdade, é aquela questão dos discípulos com Jesus no barco. Enquanto Jesus dorme e os discípulos estão passando por uma grande tempestade, eles se aproximam do Senhor e eles não perguntam por que Jesus está dormindo. A pergunta deles é, Senhor, tu não te importa que pereçamos? Porque, na cabeça da gente, Jesus e sofrimento não podem estar no mesmo barco. É isso aí. Né? A gente acha que se Jesus está no barco, não pode ter sofrimento. E a grande questão é o seguinte, é porque a gente acha que Deus enviou Cristo para morrer por nós a fim de nos dar felicidade. Então, a gente acha que a obra do Calvário tem a ver com a nossa felicidade, quando, na verdade, a cruz não tem a ver com a nossa felicidade, tem a ver com a nossa santidade. A proposta do Evangelho não é felicidade, é santidade. Jesus não morreu para me fazer feliz, Jesus morreu para me reaproximar de Deus, para me reconciliar com Deus. E Paulo vai dizer em Romanos 8, três coisas maravilhosas. Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que está para ser revelada. Então, Paulo diz que tem aflições nesse tempo presente. Mas Paulo vai dizer também que todas as coisas, no versículo 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, para o cristão não tem notícia ruim, tem notícia desagradável. Mas nunca é ruim, porque em tudo aquilo que a gente vive, Deus tem um propósito para o bem, para o bem da nossa caminhada. E ele termina dizendo, a partir do verso 38, que o que pode nos separar do amor de Deus. Aí Paulo vai enumerar as nossas tribulações. Ele vai dizer que a gente passa por fome, por nudez, por perseguição, por perigo, por espada. É força do presente, é força do povo. E Paulo diz que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Ainda que a gente passe por tudo isso, Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores. Então, há um pastor que eu gosto muito, que ele diz que vencedor seria o camarada que tem todas essas coisas derrotadas aos seus pés. Mas mais do que vencedores, é o camarada que tem todas essas coisas, fome, nudez, perigo, principado, tudo isso lhe servindo. Deus usa tudo isso para nos servir na caminhada, a fim de nos aproximar dele. Pois é, assim, a gente falando tudo isso... Parece muito fácil, né? Parece fácil, né? Racionalmente, é assim, a gente até entende. Mas, o que eu quero é ser feliz, né? Na verdade, a gente não está aqui para ser feliz. O que eu vejo que o Jean colocou com muita propriedade, essa colocação narrativa de Paulo, mas na prática. Porque a gente fala assim, tenha fé. Mas, e tudo bem, mas como que é esse lance de ter fé? Aí você faz um buraco bem grande, coloca uma corda e fala assim para o outro assim, ô Jean, atravessa essa corda aí, tem um abismo, mas tenha fé. Aí eu vou falar, pô Jean, faz o seguinte, atravessa você primeiro. Não, não, mas a fé é você, o mistério é seu. É, é isso aí, já tem isso. O que falta, é o que falta hoje nas nossas lideranças, é você falar da soberania de Deus, mas você se submeter a essa soberania. Claro. Sabe, você falar que Deus é o dono da sua vida, mas como na verdade você que é o dono da sua vida. Então, nós precisamos entender o seguinte, que a vontade de Deus, ela dói, e muito. Só que nós precisamos ter o seguinte, o refrigério do Espírito Santo na hora das adversidades. Uma coisa que aconteceu comigo agora recente, eu fui trocar de carro, e quando eu fui entregar o meu carro para pegar o carro novo, que eu já tinha negociado, no meio do caminho meu carro estoura, arrebentou a correia dentada. Eu falei, Deus? Aí todo mundo, liguei para um, pastor, o que é isso? Eu falei assim, esquenta a cabeça, Deus está no controle. Liguei para o pessoal da agência, olha, eu ia entregar o carro agora, mas estourou a correia. Pastor, aí começaram, eu falei, não, gente, esquenta a cabeça, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. O senhor não pensou logo assim de que, não, não era para eu pegar esse carro novo, estourou esse carro novo. Eu pensei o seguinte, olha, tudo tem um propósito, eu estava levando minha esposa, ia deixar minha esposa no médico, e de lá ia entregar o carro. Falei para ela, filha, pega aqui uma van, vai lá para o médico, deixa que eu vou dar o meu jeito. Consegui rebocar o carro, levei para a oficina, falei com o pessoal da oficina, beleza. Pego um carro novo. Com cinco dias com um carro novo, o carro quebrou a correia dentada. Pessoal, pastor, isso não é possível. Tudo é possível. Só que eu não estou preocupado. Daí me apareceram quatro carros à disposição. Pastor, fica comigo. Não, fica comigo, fica comigo. Falei, vou fazer o seguinte, vou andar um dia com cada um. Aí o pessoal da agência me ligou e falou assim, pastor, tem um carro aqui à sua disposição o tempo que o seu carro ficar pronto. Então, as adversidades, elas surgem não para te abater, mas para você tirar proveito e pensar o seguinte, o que Deus quer comigo? Não agora. Porque a nossa visão de evangelho, de ação de Deus é muito ínfima. Então, nós temos que pensar o seguinte, Deus quer alguma coisa. Deus quer falar comigo. Senhor, o que está acontecendo? O que você quer falar comigo? Então, nós precisamos nos posicionar. Porque, sabe uma coisa que eu fico observando? É quando nós falamos de autoridade. Todas as pessoas que elas não obedecem pai e mãe, autoridade constituída do país, ela vai ter muita dificuldade de entender os propósitos de Deus. Porque elas são geradas hoje numa teologia da prosperidade que você é cristão para ter, como o Jean falou. Ah, mas você não é cristão? Por isso que você tem que passar pelas adversidades. Porque nas adversidades, nós vamos ver a soberania de Deus, não o que Deus quer, não é o que Deus quer, mas é o que Deus permite para te exaltar lá na frente. Para exaltar, para fortalecer. E assim, passou dentro da sua palavra, o senhor até colocou a questão do que as lideranças devem dizer em termos de dar o exemplo, de acreditar naquilo que elas falam. Eu vou me permitir tirar essa coisa das lideranças desse contexto, também as lideranças, mas todos nós escrevendo-se, afinal de contas, o evangelho é para todos nós, não é só para as lideranças. Entendi o que o senhor disse perfeitamente. Eu só estou provocando, provocando aqui para todos nós, porque todos nós, muitas vezes, somos muito bons em pegar e repetir tudo o que está na Bíblia, não é? A gente sai daí falando, 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 mas na hora de passar a corda, pastor, vai primeiro, vai primeiro, e a gente não tem a fé que precisa ter. Eu tenho um contraponto aí da seguinte forma também, é que as pessoas também acham que o pastor não pode passar por adversidade, porque acha que está logo em pecado, é igual quando você com o Jó. Então, o que acontece? É igual quando nós falamos o seguinte, você vai ler lá em Gênesis 6, 6, que Moisés faz a narrativa dele dizendo o seguinte, que Deus não é homem para que minta, ou, perdão, Deus se arrependeu de ter feito homem. Mas depois, lá em Números, mais na frente, ele vai dizer, Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. A palavra arrependimento, lá do Gênesis, é bem diferente do arrependimento que eu tenho. No grego é bem diferente, no hebraico é bem diferente. Então, nós precisamos nos posicionar o seguinte, Deus se arrepende de ter feito bem para a gente? Não. Deus se arrependeu de ter feito homem? Não, Deus entristeceu-se, porque o homem pecou. E nós queremos exigir de Deus só o bem, aquilo que nós achamos que é o bem. Humano, nós humanos, a gente só quer o bom, né? Só quer o lado bom da história, né? Só quer o bem, só quer fazer as coisas boas. A gente só quer, assim, as coisas boas que Deus dá para a gente, fazer aquelas mais pesadas. A gente diz, não, mas você me prometeu isso. Eu prometi se, eu prometi se. O se a gente esquece, né? O tempo todo. Tem um filme que eu estava me lembrando agora, e ele é um, não é um filme cristão, um filme secular, chamado Todo Poderoso, do Jim Carrey. E tem algumas partes que ele relata muito essa questão da nossa vontade em relação à soberania de Deus. Tem uma hora que ele chega e fala, meu, eu tenho muito pedido aqui para mim, e eu vou responder sim para todo mundo. Todo mundo que tu me pedir é sim. Aí ele começa assim, sim, 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 sim. Acho que ele deixa até no automático, né? E faz, aí deixa. Aí, de repente, o mundo começa a virar um caos. Começa a ter um monte de acidentes, gente doente, gente não sei o quê e tal, não sei o quê, começa a entrar em guerra. O mundo vira um caos quando Deus se prostra à vontade humana. Porque nós, pela nossa pequenitude, nós não temos capacidade de saber o que é melhor para nós, de saber o que é melhor para mim, se é melhor para mim eu ter esse carro, se é melhor para mim eu ter essa casa, se é melhor... Eu não tenho. Eu, no meu relacionamento com Deus, eu entendo que eu vou só realmente entender isso o dia que eu estiver lá com Ele. porque é igual uma criança pequena, minha filha tem três anos, e ela não tem a mesma mente que eu tenho, ela não sabe o que é melhor para ela. E eu acho que nós, enquanto nós estivermos glorificados com Deus, nós nunca iremos saber. Então, a questão da soberania de Deus, eu meio que deixo com Deus, assim, eu tipo, olha, tem uma canção do Delino Marçal que eu gosto muito, Deus é Deus, o nome da canção, e ela é assim, se tudo der certo, Ele é Deus, se não der, Ele continua sendo Deus. Deus, Ele sempre vai ser Deus, não importa o que acontecer na minha vida, se amanhã eu estiver doente, se amanhã eu estiver pobre, se amanhã eu morrer, Deus, a soberania dEle é eterna, mesmo que eu não entenda, eu não entendo, mas Ele é Deus, eu sei que Ele é Deus, eu sei que a vontade dEle é a melhor. Pois é, e o grande, acho que a grande questão de cada um de nós é a gente conseguir chegar nesse ponto de entendimento e de compreensão dessa soberania e dessa vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, para lidar no dia a dia com tudo aquilo que acontece com a gente, com os outros, com a humanidade. Por exemplo, uma pergunta que não quer calar, né, esse Deus que é tão bom, tão justo, às vezes tem assim, pessoas que são boas, pessoas que só fazem o bem, pessoas que têm uma vida absolutamente reta e essas pessoas passam por profundos sofrimentos. Por que que Deus deixa ou permite, ou é que as pessoas boas, elas sofram tanto? Por quê? Logo depois do nosso primeiro intervalo, que eu já preciso dar uma paradinha aqui, vamos lá. É isso aí, você já tem aprendido a lidar com a soberania de Deus, você já consegue entender que efetivamente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, seja qual for a situação, de verdade, quando você canta aquele hino assim que, né, duro, sofrimento, tudo pode bater, mas que você vai ter tranquilidade, vai descansado no Senhor, você consegue fazer isso? Porque tem isso, né, tem coisa que a gente canta, canta, mas caramba, se aquilo se tornar realidade, a gente está ferrado, né, porque a gente vai patinar e bastante, patinar e bastante. Eu tenho uma experiência dessa. A minha esposa gravou os CDs e tal, e tem uma canção que diz assim, ó, não me importo de sofrer, não me importo de chorar, eu quero somente a Deus louvar. E lá em casa começou, então, tudo virar de cabeça para baixo. Eu falei para ela, o negócio é o seguinte, você canta todas as músicas, menos essa. E ela chegou um dia em uma igreja, ela foi louvar o Senhor, e Deus incomodou para ela cantar. E ela falou assim, irmãos, olha, Deus está me incomodando para cantar um louvor aqui, mas meu esposo falou que não é para cantar porque parece que atrai as lutas. E ela cantou, e Deus abençoou. Mas é isso, a gente não consegue dimensionar o que Deus realmente quer com a gente através das lutas. Através das adversidades, vai gerar na gente experiências com Deus. O que está faltando hoje é as pessoas procurarem viver uma experiência com Deus, tanto no amargo como no doce. A gente vai ver a vida de Jó. Jó, o próprio Deus, dá testemunho dele. Jó é reto, um camarada bom, esse é o cara. Ah, é? Então, tira tudo que ele tem. E ele continua. Ele é bom porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele tem tudo de rirro, né? Tem tudo. E nós, quer ver, nós confundimos o seguinte, por que uma criancinha morre? Por que uma criancinha é atingida por uma bala perdida? Não é que Deus é ruim, mas nós estamos debaixo também de uma naturalidade. Nós temos, quando a chuva cai, cai para justo e injusto. Quando há vento, há para justo e injusto. Só que nós não conseguimos, assim, compreender que a mão de Deus não é para somente te livrar de um buraco, de uma queda, mas é para te levantar e dizer o seguinte, filho, tu vai cair outra vez lá, mas eu vou estar sempre com você. É o filho que está aprendendo a andar de bicicleta. Charles Swindon, que é um pastor americano, ele conta que tinha uma menina jovem na igreja e a menina se guardou, casou virgem, esperou o amado dela, o amado chegou, casou, com três meses casado, ele foi embora com a empregada e ela, no auge daquele sofrimento, foi tomar um banho, quando foi ensabuar o seio, encontrou um caroço, descobriu que estava com câncer. Na mesma semana, um filho foi atropelado e ela chega para o pastor e diz, pastor, o que que o senhor tem para me dizer de tudo isso? Eu faço tudo certinho, eu quero servir a Deus, eu amo o senhor e está acontecendo tudo isso. E o Charles Swindon diz para ela, bem-vindo ao mundo de Jó. Porque no primeiro andar, o mundo é de Jó, né? São servos de Deus que passam por lutas. Agora, no segundo andar, o que nos questionamentos de Jó, nas crises de Jó, quando Jó diz por que está acontecendo isso comigo, Deus desce e Deus não diz para Jó da conversa que ele teve com Satanás, Deus não se explica para Jó, Deus não diz para Jó, fica firme, eu vou te dar tudo em dobro, Deus não diz nada disso, a única coisa que Deus diz é o seguinte, Jó, senta aí, eu vou te perguntar e agora você vai me responder, aonde você estava quando eu pesei os montes? Aonde você estava quando eu contei os grãos de areia da terra? Onde é que você estava quando eu disse para a onda, vai até aí, dali você não passa porque será quebrada a sua soberba? Eu estava dizendo o seguinte, Jó, enquanto no primeiro andar o mundo é de Jó, no segundo andar está o trono do universo que controla todas as coisas e que, a despeito de todas as suas lutas e seus sofrimentos, eu continuo no controle, assentado no trono. É claro que isso, na nossa prática do dia a dia, eu conheço a história de um pastor que ele estava indo para levar os filhos para a igreja, um caminhão atravessou o caminho e ele viu o filho de oito anos atravessar o parabriso e cair morto. E aí ele diz que ele estava chorando lá, sabe, o filho acabou, está vendo o filho morrer e ele escuta a voz de Deus perguntando só uma coisa, você ainda me ama? Então, Deus não tem que explicar o porquê que a gente passa as nossas lutas. Uma vez perguntaram a um pastor amigo meu o porquê da tsunami, né? Por que que Deus permitiu a tsunami matar todas as pessoas? Isso mostra que Deus é um Deus mau. E esse pastor respondeu, não, isso mostra que Deus é muito bom, porque com tanto pecado da humanidade era para ter tsunami todo dia. Nisso a gente vê a graça, a graça de Deus. Então, Deus continua sendo bom em todo o tempo e a gente deve passar as nossas lutas tirando a lição de tudo, porque em tudo Deus está nos ensinando, em tudo Deus está nos dando lições. Paulo diz isso, Paulo diz, né, eu aprendi, em tudo eu fui experimentado, eu aprendi a estar na bonança, a estar na escassez, eu aprendi a ser honrado, aprendi a ser difamado. E aí Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo entendeu que ele pode, que ele tem a capacidade de passar por momentos difíceis, porque há um Deus que o fortalece. Mas Paulo só aprendeu que há um Deus que o fortalece quando ele passou a escassez. Ele só aprendeu que há um Deus que o fortalece quando ele foi difamado. O reverendo Hernando Dias Lopes, que é o pastor da primeira igreja prebiteriana de Vitória, ele diz que a vida é uma professora implacável, porque ela primeiro dá a prova para depois da lição. É verdade, é verdade. Essa passagem bíblica, né, tudo posso naquele que me fortalece, ela é de uma preciosidade incrível. E a gente precisa entender a profundidade, né, o que é tudo poder em Deus. Na verdade, isso tem a ver com aquilo em quem a gente acredita, né, na confiança que a gente tem no Pai, na certeza que a gente tem daquilo que Ele pode fazer. Agora, como chegar a essa certeza? Como que a gente pode chegar a esse ponto de descansar no Senhor quando a gente acabou, né, de ter uma situação assim de perder o filho, tá, morreu ali. Quando você pode ter, descansar no Senhor quando vem a tsunami, quando a sua casa cai e você perde tudo, quando você trabalhou não sei quanto tempo para ter alguma coisa, de repente você perde. como esse Deus, muita gente fala isso, né, esse Deus que dá e tira, fica brincando. Tem um outro filme que eu gosto muito, né, também, o Advogado Diabo, ele fala muito isso, né. Esse Deus, brincadeira, né, ele o tempo todo joga contigo, ele dá, toma, dá e toma, faz você de marionete. Como superar essa barreira para a gente acreditar nessa soberania de Deus? É, tem um, um dia eu estava conversando com um rapaz que é ateu, e a minha maior preocupação nesse nosso da soberania é como isso é passado para as pessoas. Porque, é, Paulo fala que ninguém conhece os pensamentos de Deus, e às vezes a gente tenta entender Deus e tenta levar isso, e a minha maior preocupação é essa, eu estava conversando com um ateu e ele falou assim, cara, eu era religioso e tal, acreditava em Deus. Mas um dia minha mãe ficou com câncer, e aí o pastor veio aqui e falou que Deus ia curar, que Deus ia curar, que Deus ia curar, que Deus ia curar, e Deus não curou, ela morreu, e aí ele falou, ó, Deus sabe de todas as coisas. Aí ele falou, cara, esse cara está brincando comigo. Não, não Deus, ele falou, esse pastor está brincando comigo, porque uma hora ele vai curar e quando não cura, aí fica muito fácil, né, Deus está em todas as coisas. Aí ele falou que a partir dali ele não acreditou mais em, não acreditou mais em Deus. Eu continuo, é, é, analisando essa questão da criança. Um dia um rapaz falou para mim, Tom, é, você consegue imaginar a alegria do céu? Eu falei, cara, eu não consigo imaginar. Ele falou assim, é, aí eu falei, pô, aqui na Terra a gente tem tantas coisas boas, a gente faz uma viagem legal, a gente tal, tem o que... E é muito, é uma alegria muito grande, né, e como é que é a alegria do céu? Ele falou assim, é a mesma coisa a criança. A criança, ela está realizada com o brinquedinho dela, realizadíssima. Quando ela atinge a estatura de adulto, ela olha para aquilo e fala, cara, isso não tinha a menor graça. E eu acho que na questão das provações é a mesma coisa. Uma criança, quando às vezes você não dá um doce para ela, na perspectiva dela, você acaba se tornando uma pessoa má. Eu não gosto mais de você, por causa da perspectiva da criança. Nós, por mais conhecedores da palavra que nós sejamos, nós sempre aos olhos de Deus, pela grandeza de Deus, nós sempre seremos pequenos. E às vezes a gente pode até falar, mas o dia que acontece com a gente, a gente vai ter, vai estar o ponto de interrogação. Não, espera aí, por que que isso aqui está acontecendo e tal? Então, eu continuo naquela lá, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não questiono. E Deus, Ele é soberano, eu não vou entender isso. Isso que está acontecendo comigo agora, essa provação, eu não vou entender o porquê. Mas um dia, quando eu estiver com Ele, eu vou saber. E muita gente até fala isso, né? Não, mas essa coisa de crente, porque crente faz essa história, né? Quando deu certo, ah, porque Deus, Deus permitiu, Deus deixou, Ele te concedeu. Quando é errado, aí você diz, não, mas olha, vontade soberana de Deus. Deus sabe todas as coisas, então, agora você tem que descansar no Senhor, né? Celeste, eu chamo isso de covardia evangélica. Covardia evangélica. Covardia evangélica. Muitas pessoas atribuem ao outro um fracasso, aí quando ele não consegue reverter, ele vai botar a culpa para Deus. Então, ele é um covarde de falar o seguinte, olha, nem sempre você vai receber. Lá na nossa igreja, onde eu estou pastoreando, eu fiz, eu dei um culto de ações de graça num domingo. E o pessoal ficaram tudo assim ansioso para saber qual era o motivo do culto. E o culto foi porque eu não recebi muitas coisas que eu pedi a Deus. E pelas lutas, pelas dificuldades que eu estava passando. Aí, um colega pastor falou assim, tu é doido, tu está dando um culto, por você não ter recebido. Eu falei, claro, sabe por quê? Porque, de repente, eu pedi algumas coisas a Deus e eu não teria maturidade para administrar aquilo que eu pedi. Então, muitas coisas acontecem pela falta, não acontecem pela falta de amadurecimento. Eu estava aqui nessa avenida das Américas e eu corri um pouquinho, eu gostava de correr um pouco. Agora, eu estou me segurando um pouco. E tinha um cara na minha frente com um Audi, um carro de corrido, um carro bom, e o cara não saía da minha frente. Meu sonho, um dia ainda vou ter um Audi. Quando eu chegamos aqui próximo ao recreio, o que acontece? Eu estou colado na traseira do cara, quando eu jogava para cortar, o cara me fechava. E eu comecei a me irar com aquilo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo começou a testificar comigo. Por que você está com tanta pressa? Para onde você vai, está tudo lá no lugar. Eu comecei a me aliviar, aliviar o pé. Saiu, assim, do nada, um cavalo. E o cara atropelou o cavalo. O cavalo entrou no carro do cara. Eu estava quase que eu bati, porque foi um acidente. Muita gente que está nos assistindo sabe disso. Eu parei, fui socorrer o cara, machucou bastante o rapaz. Aí o Espírito Santo testificou comigo o seguinte. Se você corta ele, era você. Mas poderia ser comigo também. Só que nós não temos esse patamar de entendermos. Quando você falou que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, o termo teológico, no português, ele é muito pouquinho para nós entendermos. É fraco. Mas nós vamos entender o seguinte. Posso todas as coisas. Eu posso ser perseguido. Eu posso ser injuriado. Eu posso ser roubado. Eu posso ser acometido de uma enfermidade. Posso todas as coisas. Mas quem me fortalece é o Senhor, diante dessas adversidades que podem também acontecer. Eu posso ficar rico, ou posso também. Como posso ficar pobre também. Mas pobre fisicamente, porque espiritualmente nós nunca seremos pobres. E Paulo fala isso. Eu soube ter muito, soube pouco. Só que a geração de hoje, esse evangelho de hoje, ele está sendo pregado. Aliás, pessoal, desculpa. Não, fica à vontade. Só vou acrescentar. Quando o Paulo falou isso, acho que ele estava mais se referindo mais a essas coisas. Sim. Verdade. Mais as tragédias. Mais as lutas do que as coisas. Ele estava falando de uma prisão. Ele estava preso, estava ali. Só que a gente às vezes inverte, não? Verdade. A gente usou tudo que me fortalece. Tudo que me fortalece é você conquistar tudo que te satisfaz. Porque o Tiago também vai dizer, você não recebeu porque você pediu mal. Ah, eu quero... Olha bem, observa bem. O cara quer uma casa de praia. Aonde? Embuso, cabo frio, raial do cabo. É pecado, é errado? Não. Mas quando ele conquista aquela casa, ele não vai mais nos cultos dia de sábado nem de domingo. Porque ele tem que estar lá na casa de praia. Se fosse maricá, ele até iria. Maricá, é. Eu diria que é isso. Mas é verdade, é verdade. A gente, na verdade, a gente, essa teologia de prosperidade, de bonança, né? Que a gente sempre acha que é só o que Deus tem de compromisso pra conosco. Mas ele disse, né? Que nesse mundo tereis aflições. É o mesmo Salmo que diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o cara fala assim, não vai me faltar o pão, não vai me faltar isso. Não, mas vai faltar. Muitas das vezes vai faltar o pão pra você. Aí você vai correr, mas o salmista disse que não vai faltar. Vai faltar por algum momento pra ver o seu grau de intimidade com Deus e a sua fé pra reverter aquela situação. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos bem. Só que o que nós estamos adquirindo nos afasta de Deus. Nós mesmos nos afastamos de Deus porque nós somos egoístas. É verdade. Nós queremos impressar um Deus na parede e exigir dele uma coisa que ele já conquistou pra nós. Só que nós não estamos sabendo administrar isso. Mas no original, né? É o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Ele não faltará pra gente. É isso aí. É isso. Não é bens, né? Ele estará presente em todos os momentos. A gente podia dizer, usar aquela que fala na hora do casamento. Na angústia, na situação, na doença. É o ministro, né? É o ministro, né? E tem uma coisa que você acha interessante, é que todos os seres humanos, independente da religião, ele gosta de rezar ou de orar o Pai Nosso. Mas quando ele fala assim, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus dói muito. Aliás, olha, eu vou postar na nossa página do Facebook, eu recebi essa semana um negócio super bacaninho, mas vou postar na página do Cabeça Pra Cima, um diálogo de Deus e uma criança que estava orando, aliás, ela estava rezando o Pai Nosso, rezar no sentido de falar sem entender aquilo que está dizendo, né? Ela não estava orando o Pai Nosso. Eu vou postar. Você só vai saber lá no Facebook. É absolutamente interessante, porque quantas vezes a gente ora ao Senhor, vai lá, curte a nossa página aí e vai ler. A gente fala com Deus, mas a gente não tem a menor noção do que a gente está dizendo, do que a gente está pedindo. Eu já preciso ir para o intervalo, vou ir no próximo bloco, ainda queria conversar com vocês, entender um pouquinho essa história de vontade, a vontade relativa de Deus, a vontade permissiva de Deus, quer dizer, é vontade, mas não é vontade de Deus, ele quis ou não quis, ele só deixou. Como é que é esse negócio? Aí ele deixa, por que que ele deixa, se ele sabe que a gente vai quebrar a cara? Como é que é essa história? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Próximo bloco, vamos para o intervalo. Isso aí, falando sobre a soberania de Deus, um assunto desafiador, né, mas estimulante, é como o pastor falou, a gente não vai esgotar. Aliás, no Cabeça da Câmara, a gente não esgota nunca, nada, nem queremos fazer isso, a gente quer deixar mesmo assim, dar insumos para o pessoal começar a refletir, pensar, buscar mais informações. O sabor do segundo tempo, né? É isso aí, é isso mesmo, né, é isso mesmo. Mas queria falar um pouquinho sobre essa questão, né, do poder soberano, do poder, da vontade soberana, da vontade permissiva de Deus, como é que é, qual é a diferença? Alguém me perguntou, Deus é soberano a ponto de manipular o homem? Olha que pergunta. Forte, né? É, a questão é complicada pelo seguinte, a gente não vai encontrar na Bíblia nenhum caminho para uma vontade permissiva de Deus. Me parece que isso é uma criação da igreja para nos ajudar a entender algumas coisas, né, porque o que a Bíblia vai dizer é que Deus tem uma vontade e que não cai uma folha de uma árvore assim que Deus permita, porque Deus tem vontade, porque a vontade de Deus sobre todas as coisas. Não é que, porque quando a gente fala de vontade permissiva, parece que a gente está dizendo que a coisa acontece aleatória de Deus, né? Deus não queria, mas permitiu, Deus não queria, mas como um homem queria, Deus deixou, né? Na verdade, nada foge ao controle de Deus, não tem nada na Terra que o mal, o pecado, o diabo, né? Lutero usava uma frase difícil para a gente entender hoje, mas Lutero dizia que o diabo é diabo de Deus, né? Na igreja, nós temos muitas hierarquias, na igreja nós temos pastor, bispo, agora tem apóstolo, tem patriarca, tem um monte de coisa, mas no reino de Deus, a gente só tem dois lugares, um é senhor, e não adianta a gente ficar em data que já está ocupado, né? E abaixo disso só tem servo, então Deus tem servo no céu, Deus tem servo na terra e debaixo da terra, né? Se Deus mandar, tem que obedecer. Então, os pais da igreja diziam que o mal, o pecado e os demônios são como um cachorro raivoso na mão de Deus, né? Que acha que tem autonomia, quer destruir tudo, mas está na colheira de Deus, vai até onde Deus permite e Deus, na questão de que Deus permite porque Deus tem propósito, né? Nada está fora do domínio, nada está fora do controle e a gente, ainda assim, nós não somos manipulados por Deus, porque Deus nos deu uma vontade. Essa vontade não é livre por causa do pecado, a gente tem tendências à maldade, né? A não ser que Deus, que o Espírito vem e faça a obra da regeneração em nós e a gente se torne, então, escravo de Cristo, por amor a Cristo, né? A gente vai ter sempre essa tendência para a maldade, sempre essa tendência para o pecado. Mas nós temos uma vontade e Deus vai nos... é como Jonas, né? Deus tinha um projeto para Jonas que era pregar em Nínive e Jonas diz que não. Jonas se levanta aquela coisa que o pastor Paulo estava falando que a vontade de Deus dói, né? Jonas estava lá ajoelhado e Deus veio, a Bíblia diz que Deus falou com Jonas e a gente está dizendo, Senhor, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, mas quando Deus falou foi para falar uma coisa que Jonas não queria ouvir, né? E aí Jonas vai e se levanta para fazer aquilo que não era a vontade de Deus, mas o livro de Jonas termina com a vontade de Deus concretizada e com Jonas saindo chateado. A gente pode até sair chateado, mas a vontade de Deus vai se cumprir, né? É isso aí. E a gente muitas vezes faz isso mesmo, né? De Senhor, fala comigo, fala comigo, Senhor, me dá uma direção e Deus dá com a maior clareza, né? Dá com a maior clareza. Difícil é saber se a gente quer seguir a direção. Ah, não, mas peraí, essa daí não, eu peri por aqui. Aí depois de errado, né? A gente diz, caramba, Deus, poxa vida, por que você deixou? É, por quê? Na verdade, a gente, teologicamente, eu tenho certeza que muitos pastores, muitas pessoas estão nos assistindo agora e eles devem ter, assim, diversos argumentos teológicos para poder justificar essa pergunta, esse tema de hoje. Mas praticamente, teologicamente é muito fácil responder e até mesmo puxar um termo lá do grego, do original, diz isso e aquilo, é muito fácil isso. Mas na prática do dia a dia, é que você começa, se você tem uma vida com Deus, você busca a plenitude de Deus, você vai compreender todos os nãos de Deus, porque o não faz parte do amor. E nós vamos entender que quando Jesus, ele chega diante de Jerusalém, ele olha e fala assim, ah, está com o coração doído, triste, ele chora. Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas você não quis. Quantas vezes Deus quer nos abençoar, nos mostra o caminho, mas nós não queremos. E tem mais, hoje tem muitas pessoas que estão seguindo mais a mente humana do que a palavra de Deus. Hoje você acredita mais em homens do que o que está escrito na Bíblia. Eu falo lá na nossa igreja o seguinte, meu irmão, pode acontecer o que acontecer, eu fico com a Bíblia. Aí foi lá na igreja, um rapaz, e eu estava pregando, e quando terminei de pregar, ele falou assim, olha, eu não acredito que Pedro andou sobre o mar. Aí eu falei assim, graças a Deus, porque eu acredito. Aí eu perguntei assim para ele, por que você não acredita? Porque a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei, verdade. Eu falei assim, vem cá, você acredita que foi Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil? Lógico. Eu falei, você estava lá? Você viu? Quem foi escrever? Foi um anjo que escreveu? Você entendeu? Então, filhão, se você acredita nisso, quem falou para você que 2 mais 2 é 4? Deixa eu falar que é 10. Então, nós queremos refutar aquilo que é maravilhoso, que é a Bíblia. Então, o que acontece? Eu penso o seguinte, o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, nós temos que parar e pensar o seguinte, Deus poderia me manipular? Pode. Deus pode todas as coisas, mas aí o diabo ia falar assim, ele te serve porque você manipulou. Teu amor é imposto, é império, e o amor de Deus é livre. Então, é o seguinte, mesmo nas adversidades, ele tem um filho de 3 anos, eu tenho uma filhinha, o meu bebê tem 28 anos, né? Eu chamo de bebê. Olha, não rir não, você tem filho com que idade? O meu tem um ano e oito meses. E quando ele tiver 23, quando tiver 40 anos, aí eu quero ver você rir, tá legal? Vai chamar de criança, do mesmo jeito. Então, pastor, eu entendo muito bem. E quando a minha filha, quantas vezes ela caiu, se machucou? Com 28 anos, quantas vezes se machuca? Mas eu quero isso? Não. Mas o que eu faço? Eu vou lá socorrer. A diferença de quem serve e quem não serve é o Senhor, é que na adversidade, quem é cristão tem que sentir o refrigério e saber que o propósito de Deus não é que você seja humilhado, que você seja abatido, mas que naquele momento você está passando, mas lá na frente, ele vai te exaltar e vai te dar dupla honra, porque a palavra diz e eu acredito na palavra. E às vezes isso, né, pastor, porque a gente pega tudo ao pé da letra, eu não sei, mas eu penso assim, aí a gente diz assim, ah, pô, fulano caiu, esfolou o joelho, quebrou o braço, ah, porque Deus quis. Tá bom, não é que Deus quis, né? Tá bom, nada escapa a vontade dele, mas se acontecer um acidente, a pessoa... Agora, onde é que... A gente está debaixo de um mundo caído, né? A gente está debaixo, é como o pastor Paulo falou, é sol e chuva na cabeça dos justos. Vai, vai, não vai começar a se desesperar agora, porque isso aconteceu, vai começar a tratar isso, tem remédio, tem remédio, tem remédio. Caiu porque tinha um degrau, né? Às vezes isso, e a gente muitas vezes espiritualiza tudo e traz uma carga. E o pior de tudo é quando a pessoa faz o seguinte, o diabo botou uma pedra e eu caí, o diabo roubou meu carro. Dá uma moral para esse cara terrível. Eu falo lá na igreja o seguinte, irmãos, amados, olha só, tudo que acontece com você é Deus. É isso. Mesmo que aquilo que você não consegue dimensionar e acha que é ruim, mas foi Deus que permitiu. Porque nós temos médicos, se você se machucar, eu tive uma crise de rins, não sei quem já teve aqui crise de rins. Olha, eu coloquei três pedras, eu fui lá no céu e falei com Jesus, quando as pedrinhas estavam saindo, e uma coisinha muito significativa, olhando. Mas é mortal. Mas que dor. E quando eu estava lá na médica, eu falei, doutor, eu vou subir na sua cabeça, porque eu dou a igreja. Então, só nós sabemos o desespero. Agora, nós sabemos o seguinte, quanto Deus quer nos dar o melhor e às vezes nós estamos muito teológicos, nós estamos muito religiosos para receber a bênção de Deus. O nosso tempo, ele corre, está passando e a gente já está acabando também o tempo desse bloco. Eu não queria perder, pastor, de fazer um comentário, porque o senhor, em algum momento, vocês todos falaram, mas a última citação foi sua, no sentido de todas as coisas que nos acontecem, o entendimento da vontade de Deus, a gente precisa saber, conhecer com quem a gente está lidando, saber a quem a gente está servindo, conhecer esse cara aí que está lá, por que que ele está respondendo ou não respondendo as nossas mensagens. E me parece que o grande segredo da história é esse, né? A gente buscar conhecer a Deus. E a gente não conhece ninguém de uma hora para outra. A gente não conhece ninguém só porque alguém contou uma historinha. É preciso estreitar o relacionamento com Deus. Verdade, senhora. Estreitar esse relacionamento, conhecer mais. E aí, muitas vezes, as pessoas que a gente ama estão próximas da gente, a pessoa diz uma palavra dura, faz uma coisa que nos agride. Mas aí, se a gente conhece aquela pessoa, de repente a gente vai entender que aquela pessoa não é assim. Alguma coisa está acontecendo naquele momento e a gente vai conseguir lidar com isso com paz, com tranquilidade e com mansidão, né? Eu acho que isso é uma das formas que me ajuda a entender a soberania de Deus, a vontade soberana dEle. E me dar uma vontade enorme de conhecê-Lo cada dia mais. Eu já preciso ir para o meu último intervalo. Já vou para o último intervalo e volto aí só para nossos comentários finais. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, gente. Gastei tudo o que eu podia nos outros blocos. Agora, nesse, eu tenho que ser rápida, porque a gente já tem muito boa música. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Obrigado, Celeste. Obrigado, Celeste. A você. Tá bom? Que a paz do Senhor possa nos dar o entendimento de entender a soberania dEle. Amém. Obrigadíssima mesmo. E, como vocês veem, tá faltando um aqui, né? Tá faltando aqui porque ele tá ali. O Tom Carf é quem canta. Muito boa música pra gente hoje. Obrigadão pela tua participação. Eu que agradeço, Celeste. Obrigado. Foi um privilégio. Então, canta pra gente. Boa. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas, meu Pai, me disse assim, Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas, meu Pai, me disse assim, Filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho à verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho à verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos. Eu estou lá no céu, junto com os anjos.